Hoje, pessoal, eu tive uma das melhores sensações do mundo, que é a sensação de você comprar um produto lá de fora, um produto que você esperava muito que fosse taxado, mas ele chegou aqui na minha casa sem ser taxado nem nada. É uma pena que ele demorou muito pra chegar, mas eu tô falando, pessoal, desse teclado mecânico aqui que eu comprei. Ele é o Elephone Elecenter Game One. É um teclado muito legal que me pareceu ser bem interessante, eu comprei ele lá na Gearbest. E esse teclado, pessoal, ele vai me ajudar bastante, porque eu tenho um teclado aqui em casa que é bem padrão, bem comunzão mesmo, sabe? E ele não é tão bom assim pra jogar, eu acho que vai dar uma diferença bem grande. Eu nunca usei um teclado mecânico, vários amigos meus sempre me recomendaram mais, eu nunca tinha comprado nenhum. E eu tô meio vergonha na cara e resolvi comprar, né, pessoal? E hoje eu trago pra vocês a unboxing e as primeiras impressões desse produto aqui. Essa aqui, pessoal, é a caixa do nosso teclado, e como vocês podem ver, ela é uma caixa bem grande, então eu tive que gravar em um estilo diferente. Espero que fique legal a qualidade desse vídeo aqui pra vocês. A gente vai colocar o túnico Rambo aqui, vamos começar a abrir, eu espero que dê pra abrir certinho por aqui, porque se eu abrir por ali vai ter a etiqueta, então vai ficar pior pra gente. Nossa, acabei abrindo até o coisinho aqui do teclado, mas enfim, olha só. Caraca, mano. Nossa, tá meio que grudado aqui no plástico. Isso aqui vai lá pro chão. E bom, é o contrário, peraí. Aqui está, galera. Elecenter, eleenter? Por que eu falei elecenter, cara? Eu jurava, pessoal, que o número é elecenter, mas é eleenter. Burríssimo, mas enfim, ignorem isso. Ele veio aqui nesse plástico, então a gente tem que tirar ele. Tá meio coladinho aqui na lateral, mas ó. Essa caixa aqui, pessoal, ela é muito pesada. Vai aqui com a nota do produto, beleza? E vamos abrir aqui, né, galera? Tá um pouquinho amassado na parte de baixo, não sei se fui eu que fiz isso, ou se já, entre aspas, veio assim. Mas ó, aqui atrás tem umas especificações. Ah, tá, tem em português aqui, teclas de atalho de acesso rápido, teclas totalmente mecânicas, retrodominação RGB completa. Legal, ele veio aí com a caixa aí em português. Gostei disso. Ó, tem algumas coisas aqui, algumas informações bem legais. Quem quiser saber mais da parte técnica dele, é só dar uma pausa no vídeo aí. E bom, pessoal, vamos abrir aqui, né? Eu vou romper... Ah, não, o lacre já está rompido. É, o lacre, infelizmente, ou felizmente, sei lá, já está rompido aqui pra gente. Ó, essa aqui é a caixinha, né, galera? Tirando aqui... Ele é bem menor que a caixa, mas vocês podem ver que ele veio muito bem protegido, né, com essas espumas aqui na lateral e tudo. Isso aqui é uma coisa bem importante, que eu valorizo bastante. E aqui está o produto. Nossa, ele é pesado, galera. Caraca, ele é pesadão. Olha só, deixa eu tirar ele aqui rapidinho. Vou deixar ele na lateral, porque tem mais coisa na caixa. Eu só vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Tem aqui aquela basezinha dele. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa base serve pra você não ficar ali com, digamos que, com problemas na mão, né? Porque você fica apoiando assim e acaba apoiando o seu pulso aqui. E com isso daqui você vai apoiar o pulso aqui assim, então ele não vai ficar tão baixo. Isso vai te ajudar a... Não só a jogar, mas também a não ter problemas aí por jogar por tanto tempo, ficar no PC por tanto tempo. Essa aqui é a base. Aqui tem o saquinho dele. E olha só, galera. Nossa, ele... Ele tem esse... Essa parte de baixo dele aqui, ela meio que gruda ali na... Na coisa pra não ficar escorregando, galera. Olha só. Cabimento vermelho aqui embaixo. Vamos encaixar isso aqui rapidinho. Pronto, galera. Já consegui encaixar aqui, ó. E esse aqui é o nosso teclado. Vamos ajustar um pouquinho a nossa câmera aqui. E, galera, ele é muito bonitão. Na moral, parece ser muito bacana. Eu vou ter que conectar ele aqui no PC rapidinho, ainda bem que o PC tá aqui do lado. Só pra gente ligar ele, porque eu nem sei ainda a questão de luzes, como é que é. Reparem que o cabo dele é bem grosso, é um cabo tipo de pano assim, sabe? A ponta aqui é dourada. A princípio eu gostei pra caramba. Nem vou passar o cabo por trás, não. A gente passa ele por aqui mesmo, por baixo do teclado. E liga ele aqui assim, ó. Nossa, galera. Pera aí, eu vou diminuir a exposição do vídeo. Agora sim, pessoal. Eu espero que o vídeo não esteja com uma qualidade ruim. Pode ser que granule um pouco, mas é pra que vocês vejam mais das cores dele. Ainda não tá perfeito aqui na câmera, porque eu tô vendo de uma forma muito mais legal aqui assim, pessoal. Mas eu quero ver o esquema aqui pra gente mudar as cores. Onde é que a gente faz essa parada aí? Ah, galera, já descobri. Você vai apertar Fn aqui e aqui você vai mudar o estilo dele, ó. Das cores. Estão vendo? Aqui ele vai ligar só o WASD. Que legal. Mano, olha essas cores. Assim, caraca, galera. Olha só ele variando as cores. Estão reparando? Pera aí, eu vou colocar assim. Mas dá pra ver melhor, eu acho. Caraca, na moral. Que teclado incrível. Eu tô apaixonado por essas paradas de fora, pessoal. Muito bacana mesmo, ó. Aqui ele vai ligar só o que você vai apertar, por exemplo, né? Pelo que eu tô vendo. Pô, legal, cara. Gostei disso daqui, hein? Diferente. Ó. Vamos apertar aqui três teclas. Estão vendo? Bem legal mesmo, pessoal. E Fn e Power também tem um esquema pra você ligar, não tem? Aqui, ó. É, aqui você vai ligar. Aqui você desliga e aqui você liga as cores. E aqui parece que são perfis de jogos, pessoal. Pelo que eu entendi, ó. Tá vendo? Tipo assim, pra você iluminar só as teclas específicas. Legal isso daqui. Vamos ligar ele assim, ó. Naquele estilo que eu tinha deixado. Apagado. Caraca, galera. Olha só. Tem muitos recursos bem legais. Eu acho que não vai dar pra gente gravar só esse vídeo, não, pessoal. Vou ter que fazer uma análise aí pra vocês. Mostrando como é que ele funciona. Como que ele se comporta aí. Mostrar. Falar mais sobre o desempenho dele em jogos, entendeu? Jogar aí um BF, um GTA. Sei lá. Até um... Eu não gosto muito de RPG, não. E de esses mobas, mas... Jogar uns jogos diferenciados pra gente testar e ver se realmente é bom. Mas gostei, ó. Caraca, galera. Olha só isso. Que incrível, mano. Pera, eu mudei ali o estilo que não era pra... Tem muito recurso legal. Ó, vamos ver. Tem esse aqui. Tem esse aqui que é só uma cor. Tem assim. Assim ilumina só aqui. Aqui vai alternando as cores, estão vendo? Aqui é só as teclas que você vai apertar. Aqui é todo iluminado e ele fica meio que... Tipo, um efeito wave, sabe? Uma onda que ele vai fazendo ali assim. Aqui, ó. Ele vai tipo... É tipo escadinha. Estão reparando? Não sei explicar exatamente que efeito seria esse. E aqui ele vai, tipo, passando o esquema. Estão vendo? Gostei. Gostei muito, hein, galera? Olha isso. Muito bacana. Cara, que teclado incrível. E aqui, ó. Ele vai iluminar só umas partes. Estão reparando? Legal. E esse último aqui que ele vai, tipo, passando as cores ali assim. Bom, galera. Muito bacana mesmo. Eu gostei muito desse teclado. Sem brincadeira nenhuma. Eu gostei demais dele. Eu quero aquele efeito... É, esse daí. Vou deixar nesse efeito aqui assim que eu achei bem legal. E olha, galera. Eu achei que a gente só ia precisar desse vídeo aqui. Porque eu achei que ia ser um vídeo curto de unboxing e impressões. Mas eu tô vendo que o teclado é muito bom. Muito bom mesmo. Vou apagar mais um pouco a luz pra que vocês vejam de forma completa. Olha só, pessoal. Gostei demais desse teclado mecânico. E como eu falei pra vocês, o link vai estar na descrição do vídeo aqui. É só acessar lá na Gearbest esse teclado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, desse estilo de vídeo, e quiserem que eu traga mais teclados, mais periféricos de PC, mais coisas desse estilo assim, comentem aqui embaixo porque isso é algo bem importante. E bom, pessoal. A gente vai ter um vídeo de análise desse teclado porque vai ser necessário, né? Enfim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo porque isso é algo bem importante. Valeu!